Salve, salve galera! Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez no canal. Vocês falam com o André. Vamos aqui para mais uma partida do MyClub. Nós temos aí, essa semana, o campeonato aí que dá direito. Ou melhor, o empresário que dá direito ao empresário na faixa aí, através da Copa do Desafio Online. E vamos, conseguimos aqui um oponente, tá? Tem duas partidas, duas vitórias. Isso aqui, vamos ver como é que vai ser a partida, né? Vamos ver o time dele aqui. E vai dar um direito aí. Olha o meu Messi, hein? Que merda, hein? Vai dar um empresário, tá? Eu não consegui colocar todos os jogadores para ganhar o bônus, que é 18 jogadores. Eu só consegui dois do meu time. Eu tenho até mais, mas não daria para conseguir aí o bônus. Mas, de certa forma, nós vamos aqui tentar ganhar esse empresário. Tem dois. Para quem não conferiu durante a semana, nós temos o vídeo aí. Eu trouxe em live e na hora que eu estava fazendo a live, infelizmente, minha net caiu. Só voltou hoje, galera. Hoje, no caso, eu estou gravando no sábado. Vou botar esse vídeo aqui no domingo. Então, você que está acompanhando aí, provavelmente, se tiver, se na live, na quinta-feira de manhã, eu ia girar até umas boletinhas ali. Então, no final desse vídeo aqui, eu vou estar girando alguma coisa. Então, vamos lá. Começar aqui. Tentar aqui, ó. Ganhar, né? Nossa, a partida está legada, hein? Olha o Tônio Kroos. Já começou a partida com leg, isso já é ruim. Vamos lá, vamos lá. Tentar aqui ganhar nosso primeiro empresário aqui dessa semana. Olha o que parece, a gente jogando mais vezes da direita aí, mais empresário especial. Se eu ver o que eu entendi bem, né? Se vier a partida especial, então, tem que jogar aí várias e várias vezes. Vamos lá, galera. Vamos lá, Tônio Kroos. Vamos lá. Começinho. Vai cruzar. Olha o bichão. Neymar não conseguiu pegar. Sobra do Iniesta. Vê se toca ali. Não consegui. Está muito... Está agarrado ali. Perdi a bola com o Tônio Kroos. Vamos lá. Está esperando o jogador subir. Vamos lá, Iniesta. Caraca, tocou errado, cara. A merda do... Vamos lá, Cristiano. Caraca, cara. Esse cruzamento de pés é muito ruim. Vamos lá. Errando o passe aí. A defesa aberta, ó. A defesa está abertinha, hein? Com essa merda desse lag, hein? Vamos lá. Tônio Kroos. Neymar. Cristiano Ronaldo. Vamos cruzar aí para o Mieto. Afunda o gol, parceiro! Está lá. 1x0, Mengão, parceiro. Em cima do Palmeiras. Já conseguimos aí. Nosso primeiro golzinho. Ih, está dando sinal de conexão ali, tá? Ouça a partida, hein, galera. Vamos lá. A gente não é... Já faz parte do PES isso, né? Então, vamos que vamos. Ah, cara. Não consegui tocar direito. Fica ruim, né? Tipo de vídeo assim, né, galera? Mas é a experiência que a gente tem aí diariamente com o PES. Então, o importante é que a gente poder aí... É... Trazer esse conteúdo para vocês aí. Para vocês... Ficarem por dentro aí. Verem as novidades. Vamos lá. Iniesta. O cara largou a bola, mano. Olha só isso. Vamos lá. Olha o bichão, hein? Chutar de primeiro, hein? Por causa do lag, não... Meu Deus do céu. Não toca o Iniesta, não toca a bola, mano. Falou para tentar chutar no meio da rua. Sinista, hein? Vamos lá, galera. 1x0 aí. Chutão lá no pagode. Sobe aí, Mieto. Meu Deus do céu. Jogar com o Lega é muito ruim, cara. O cara não toca na hora. Eita, hein? Tem que arrancar a raba, hein? Vamos lá. Iniesta. O Neymazinho vai sobrar ali. Chuta, Mieto. Caraca, mano. A bola passou lá de fora, hein? Tiro de meta aí para o Palmeiras. Vamos lá. O maluco é aqui de Curitiba, hein? Deve estar jogando agora. Vamos lá, ô bichão. Vai sobrar para ele, hein? Ah, Messi. Estava impedido, mano. Caraca. Quase mais um pouquinho, hein? Estava de cara. Ah, estou dando coragem. Vamos lá, Neymito. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Belstrão aí, mano. É 2x0, hein? 2x0 o Mengão, hein? Olha o Mieto. Ah, que merda. Não consegui passar a bola. Vamos lá, hein? Ganhei esse empresáriozinho aí para dar aquela giradinha no final do vídeo. Eu ganhei um empresário aí. São dois empresários essa semana, né? Contra o computador. Um da direita aí no Liverpool. Aquela partida ali no nível estrela. Coisa difícil aqui no... No MyClubGT, né? E... Vamos lá, Neymar. Já ganhou o empresáriozinho. Dá a direita aquele jogador lá, o Owen, né? E jogou no Real também. Ah, não consegui cruzar, mano. E vai terminar o primeiro tempo. Otamende neles. Chuta daí. Termina o primeiro tempo. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que está. E o outro empresário dá direito ao empresário... É, o outro... O outro desafio, né? Dá direito... Com o computador. Dá direito ao empresário normal lá. Que contrata um dos feras aí do... Que foi mostrado no vídeo. Que eu mostrei para vocês. Olha o Neymazinho. Olha o Neymazinho. Sobrou para ele. Ele guardou, parceiro. 3x0. Deu mole, parceiro. Deu mole, parceiro. Deu mole, parceiro. Deu mole, parceiro. Deu mole, é gol. É assim mesmo. Vamos lá, hein? Tem jogo ganho aqui não, meu amigo. Olha o mito Messi. Sobrou para o monstrão, hein? Perde a bola aí não, hein, negão. Vamos lá. É contra-ataque do jogador, hein? Abriu ali. A zaga está meio aberta, né? Está esquisito isso, hein? Vai lá, Mieto. É tu, hein? Para pôr o Neymazinho ali, mas... A partida está tranquila. Só mesmo fechar os espaços. Eu toquei forte para ir lá do outro lado, mas não adianta, mano. Olha lá, Messi. Você mesmo ruim assim, dá dentro, hein? Vai, 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 vai. Lateral. Acho que está na hora de trocar, hein? Vamos ver aqui. Não é se está na merda. Podia botar o Bale, né? Mas o Bale também está na merda. Vamos botar aqui o... O Grayson. Eu vou botar ele de SA. Vou descer ele um pouquinho aqui. Para não cair muito ponto dele ali. A sobra do Nietzsche. Muito fraco. O Nietzsche não está muito bem de fora da área, não. Vamos lá. O Monstrão vai vir aqui ajudar. Felipe Luiz, vai. Eita, o Otamendi. Vamos lá, vamos lá. Essa partida aqui está... Ó. Ah, cara. Saída de bola errada ali. Está bom, né? Vamos lá. 3x1, galera. 3x1, hein? 3x1, hein? É só dominar aqui a partida, ó. Meu Deus do céu. Eu já estava vendo tomar outro gol, hein? O time está dando uma bugada agora, hein, galera? Sentindo isso, hein? Está conseguindo sair a bola direita. O time pode ver que o time está igual maluco. Vai 3 jogadores em cima da bola. Isso não é normal, né? Você vê que a partida não está rolando normalmente. Nunca vi isso. Olha lá. Como é que fica a demora até aparecer a barra de potência do jogador de sair ali de baixo. Dá um chutão aqui, né? Porque já viu, né? Fica lá, animazinha. É tu, hein? Vamos lá, hein? Aqui vem ele, hein? Olha o Gresman ali. Primeiro toque na bola. Cara, o time não corre no meio de campo, mano. Vai lá, Mieto. Aperta aí que ele perde, hein? Esqueceu da bola, animazinha. É tu, hein, Mieto. É tu, hein, Mieto. Caraca, mano. Tá lá. Nem vazio, parceiro. Não foi do monstrão, mas foi do bichão. 4x1, hein? Partida difícil, hein, galera? Esse jogo maluco aqui. Tinha igual maluco em campo. 86 minutos. Acabando aí. Vamos lá, animazinha. Animazinha deu mole ali, hein? Ó, o monstrão do Boteng, hein? Olha só pra onde ele cruza, cara. Meu Deus do céu, cara. Caraca, o jogador não dá um toque pra frente certo, cara. Meu Deus do céu. Olha o goleiro. Ó, ó. Tô dizendo, cara, que o jogo tá maluco. Tá aí, galera. 4x1. Pode ver que a partida é difícil. É difícil jogar o MyClub, cara. Tá realmente, tá deprimente. Esperamos aí que o PR18 esteja melhor. Vamos aqui avançar. Ganhamos a premiação. Vamos agora pra aquela famosa GiraGira. E vamos garantir aqui o nosso amado jogador aí. Olha lá nossas pontuações aqui adquiridas. Então vamos lá. Atraso ou perda de comunicação frequente detectadas na sua conexão com a internet. Consulta sobre o problema. Olha só. Isso aqui eu nunca tinha visto. Bom. O problema é nosso, né? Não é da Konami. Porque não tem servidor. O problema é nosso. A gente que tem que ter uma conexão decente pra jogar, né? Ridículo isso, cara. É... O negócio de dar tapa na nossa cara mesmo, né? Meu Deus. Vamos lá. Ganhamos o bônus aí. Conseguimos o empresário da Champions da semana 1. Vamos avançar aqui. Tá aí. Vencedor leva tudo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar aqui... É... Vamos lá agora pro empresário especial. Eu vou rodar aqui algumas bolinhas e depois... Eu tô fazendo um GPzinho. Depois eu vou trazer um outro ball pening aí. De repente umas partidas online. Tá? Então vamos lá. Empresário especial. Vamos aqui. Vou rodar essas três, tá? É... Essa aqui é o jogador legend, tá? É o Michael Owen. Tá aí o jogador inglês. Tá? Ótimo jogador. Acho que ele jogou já também no Real Madrid, se não me engano. Tá aí. E aqui os dois empresários que a gente ganhou. A porcentagem é bem alta aí pra poder pegar bola prata e dourada, né? É... Pela mais dourada, né? Temos aí dessa lista alguns jogadores. Então vamos lá, galera. Começar aqui. Todos eles são de graça. E aí a gente encerra o vídeo. E depois aí, durante a semana aí, provavelmente na segunda-feira aí, eu trago mais vídeos referentes aí ao MyClub. Essa só tá em bola dourada, então só vai ter esse jogador. Jogador legend aí do Liverpool. Tá aí, ó. Michael Owen. Jogador que estava no auge aí da sua carreira. Tá aí, 19 anos. Há muito que evoluir. Inclusive, ele já... Ela liberou dentro da Master League, tá, galera? Eu tava jogando a Master e já tinha começado a Master antes desse empresário. E ele já tava lá dentro da Master pra eu poder pegar ele. Então tá aí, ó. Adicionamento no MyClub. E vamos aqui pros dois demais pra gente encerrar aqui o vídeo. 27 bola preta. É muito difícil, hein? Muito difícil. Engraçado aqui, ó. Que a porcentagem tá maior pra bola dourada, hein, galera? Ali, ó. 55%, hein? Vamos ver se vai acontecer isso, hein? Vamos lá. Vamos ver se a gente pega alguns monstrãos aí. Tá aí a musiquinha da Champions. E... Bola prata, hein? Olha só que porcentagem maravilhosa. Depois... Jogador do Porto. Centravante. Overall de 77. Carniça. Vamos pro último aqui. Engraçado que era pra vir bola dourada, hein? Vai vendo, hein? Eu vou até apertar aqui. Bola dourada. Quase caiu na prata, hein? Vamos lá. Gosteirinha Nanai. Quem é isso, quem é isso, quem é isso, quem é isso, tu? Williams. Um volante aí, overall de 82. Outro jogador carniça aí. Atualmente joga no Sporting. É um português. 24 anos. Provocador. Tá aí as melhores habilidades. Então aí, galera. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Conte sempre com o seu like aí, comentário, compartilhamento. E tamo junto aí na mitada. Um abração a todos e até a próxima com mais um vídeo. Valeu! Um abração a todos e até a próxima.